No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal E antes de começar o vídeo quero lembrá-los a vocês Que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol Peço que vocês baixem, que o link tá na descrição, é tanto pra Android como pro iPhone ou iOS Então baixem lá que vocês vão ter todas as notícias, tabelas e acompanhar os jogos Do seu time do coração ou qualquer time do mundo, tudo direto no celular e de graça Que é o melhor né, então baixa logo aí, fechou? Vamos pro vídeo então, vamos falar sobre a grande abertura da janela de transferências internacional Hoje dia 13 de outubro então, está aberta a janela de onde o Grêmio e qualquer time do Brasil Pode estar contratando jogadores de fora do país para adrentar, não né, adentrar aí o Brasil Então, essa janela vai até o dia 9 de novembro, então do dia 13 de outubro até dia 9 de novembro Um pouco aí, menos de um mês, o Grêmio tem para contratar jogador de fora E a maior contratação que o Grêmio irá fazer, que já está planejada, tá Já temos informações de bastidores aí, que sim, o Grêmio tem uma contratação bombástica para fazer Cara, antes de eu falar esse bombástica para vocês Eu não vou dizer, eu não vou falar que é um cavane da vida, o nível dele, tá Porque isso aí, vamos esquecer, porque a gente sabe que essas contratações de valores muito altos O Grêmio acho que não está preparado Mas eu digo que o Grêmio vai trazer um cara de um nome muito conhecido Um cara de qualidade, de verdade, então a gente pode esperar de pelo menos os três reforços que o Grêmio vai estar trazendo Que já confirmou que vai trazer um volante, um meia e um atacante Um deles vai ser um cara de nome, um cara que vai fazer a diferença aqui no time do Grêmio A ideia é os três fazerem a diferença, né Mas vai ser um cara que vai ser já com muito conhecimento da torcida aí Ou não só da torcida, mas de todas as pessoas aí que conhecem o futebol, né Então é um jogador que vai ter repercussão, tá E esse aí a gente pode estar Eu não vou tentar nem adivinhar, cara Isso eu não vou deixar nem um nome aqui para tentar adivinhar Mas a gente sabe que o Grêmio também tem aquele lance de conversa com o Diego Rossi Por mais que é um valor bem alto, né, 14 milhões de dólares E por mais que pode entrar um investidor E pode ser que o Grêmio não pague todo o valor do jogador Tem alguma parte aí para o time ou para o empresário, enfim Mas Diego Rossi é um bom nome É um nome que é repercutido no mundo todo De repente poderia ser ele, não sei Pode ser algum outro Volante e meio de campo, a gente não tem ideia O Servi eu acho um pouco difícil Mas é um nome também que está sendo bem citado Que ele joga de ponta e também joga de meia E o volante Eu não faço a menor ideia De quem o Grêmio pode estar trazendo Então, cara Vai... Hoje abriu o mercado E o Romildo já disse Não lembro se foi o Romildo ou foi o Paulo Luz Mas que o Grêmio vai buscar fora do país Principalmente porque abriu agora o mercado E porque os maiores jogadores que hoje atuam no Brasil Já estão jogando pelo... já jogaram as sete partidas Pelos seus clubes brasileiros aqui, né Então, ficaria bem mais difícil Bem mais complicado o Grêmio achar Algum jogador que não tenha jogado as sete partidas E que seja um jogador de alto nível Um jogador bom aí para o Grêmio trazer para o time Então, basicamente o Grêmio vai buscar sim Fora do país, tá Vai ter pelo menos um nome de um jogador muito bom No mínimo, tá No mínimo Não estou dizendo que de repente o Grêmio venha com três jogadores Com um nome muito bom Com alta qualidade Mas eu espero pelo menos um grande nome aí Essa grande surpresa que o Grêmio pode estar apresentando Ah, vai ter gente Ah, não esquece O Grêmio não vai trazer Não vai trazer Cara, vai, vai Relaxa Temos um mês agora Um mês Para o Grêmio trazer um jogador de fora E era essa janela que o Grêmio estava mais esperando Porque o Grêmio tinha nomes Tinha conversas Mas dia 13 de outubro Que é hoje Que de fato o Grêmio vai poder trazer algum jogador Então O Grêmio vai ter uma conversa mais incisiva aí Com os jogadores Empresários, né De jogadores De fora do país E vamos falar também sobre o Grêmio Contra o Botafogo Que joga nessa quarta-feira A 7h15 O Grêmio pode Estar tendo Diversas mudanças Paulo Miranda Já sentiu dores musculares Provavelmente não joga David Brás expulso E Kahneman e Jeromel voltando Então de Kahneman e Jeromel Provavelmente 99% de chance Deles dois jogarem como titular E o banco ali Teremos Rodrigues e Juan Também teremos a volta aí Da suspensão do Matheusinho Matheus Henrique De volta ao time Vai dar uma outra cara aí Pro meio de campo, né Tira Tassiano Tira Robinho Que provavelmente Maicon estará Se tornando De fato De volta, né O titular absoluto aí Do Grêmio Esperamos fielmente nisso, cara Eu acredito Na ponta direita O retorno aí É de Alisson Que tá muito bem Caminhado aí Pra ele Pra ele estar voltando aí A titularidade Já está mais Recuperado, né Já está recuperado Na verdade Está retornando agora Então Provavelmente Ele seja o titular também O Luiz Fernando Vai ficar como opção aí Também Pro decorrer da partida Luiz Fernando Que é um ótimo jogador, tá Sempre tá entrando muito bem E, cara Quem sabe Até em breve Ele se torne o titular Não sei, hein Pode ser E Nas laterais A comissão técnica Optou pelo mistério A gente não tem ideia De quem Será Quem serão, né Os dois laterais Tanto na direita Como na esquerda De um lado direito Temos Orelluela E Vitor Ferraz Que podem brigar Pela posição E por mim, cara Qualquer um dos dois ali Tá de boa Tá tranquilo, tá Eu gosto dos dois Eles têm um perfil Um pouco diferente Mas eu gosto dos dois Já na esquerda Cortez e Diogo Barbosa Pra mim É incontestável Diogo Barbosa Como titular Tem que ser ele Tem que ser Então Tem esse mistério ainda Se o Cortez Vai ou não Pro banco Acredito que Depois de tantas críticas Vá Não sei se nessa partida Mas na próxima Mas eu espero Que já nessa O Renato Já faça essa Grande mudança Aí no time Que já Eu tenho certeza Já vai dar uma diferença Grandiosa Beleza Então basicamente As mudanças Que teremos Serão Essas Tá São tudo Referente a Tudo que aconteceu Nesse último jogo Tudo O que o Renato Recebeu de críticas Não só o Renato Mas a direção Então Bem provável Que o Grêmio sim Terá essas mudanças E cara Como eu falei Se o Renato Fizer essas mudanças O time já vai melhorar Em 90% Cara 90% De melhora No time do Grêmio Com certeza A gente vai ter Uma 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 qualidade De jogo Muito Muito maior Então A probabilidade De De ganhar Uma partida Aumenta muito E também Cara Teremos Ferreirinha ainda No banco de reservas Que a gente espera Que entre Porque também O Renato Foi muito criticado Por não estar Utilizando ele Nem na reserva Nem Nem na Para entrar No segundo tempo Ele está na reserva Mas ele não entra Então Essas são as mudanças Que o Renato Deve estar fazendo E a gente espera Que isso de fato Ocorra Beleza galera Então Se inscrevam no canal Deixem aquele likezão E também Não se esquece De me seguir Aí nas redes sociais Deixa eu dar aquela Aqueles Mandar aqueles salves Aí para vocês Né galera Que vocês sempre pedem Estão sempre Fortalecendo aí Nos Nos salves Deixa eu ver Se é nesse aqui Que eu pedi o salve Para vocês Não foi nesse vídeo Acho que foi Neste aqui Deixa eu ver Se foi neste Para mandar aquele salve Maroto para vocês Ah Eu já tinha mandado Galera Então eu vou deixar aqui Nos comentários fixado Comenta aí Responde Quem quiser salve Que no próximo vídeo Eu mando Fechou Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau